o nordeste mais rio no estado é só morro quase que eu ri velho tô aí não filip, falta matar teu cu vai velho uma plantação, uma plantação aqui eita aqui o que tu tá fazendo Edu? ah, ele flechou minha ult esse corno mano, Edu tu foi naquilo louco cara, eu ganho reset quando mata a pior a mais fraca